E ontem foi celebrado o Dia Mundial das Doenças Raras. A data também faz parte do calendário oficial de Roraima por meio de uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Instituída em 2008 pela Organização Europeia de Doenças Raras, a data tem o objetivo de sensibilizar autoridades e a população em geral sobre essas condições. Aqui em Roraima, a data também está inclusa no calendário oficial de eventos por meio de uma lei aprovada em 2022 na Assembleia Legislativa de Roraima. As principais doenças raras podem ser diagnosticadas ainda nos primeiros meses de vida, como explica esta médica. As doenças raras, na sua grande maioria, são alterações genéticas que, dependendo da alteração, podem começar a se expressar nos primeiros dias de vida, no período neonatal, que a gente chama, até a idade adulta. E muitas doenças podem ter manifestações episódicas, que significa fases que o paciente está bem e fases que ele tem recaídas ou pioras. A Rayana foi diagnosticada recentemente com síndrome de Arnold-Kiari, doença rara e congênita. Apesar dos sintomas terem aparecido ainda durante a infância e também na adolescência, o diagnóstico correto só chegou durante a fase adulta. Teve uma vez que eu desmaiei tomando um banho de manhã, estava super tranquila, super bem. Minha mãe me levou para o HGR e passaram o dia comigo lá dentro, fazendo inúmeros exames, e eu saí de lá sem o resultado, novamente. Não conseguiram achar nenhuma doença, nenhum diagnóstico que explicasse o motivo do meu desmaio. E a única coisa que dessa vez falaram foi, ah, eu acho que você tem enxaqueca. Então me indicaram para o neurologista. Fui, fiz tratamento com o neurologista todo ano, eu fazia um tratamento de três meses com remédio controlado para enxaqueca. Sempre fazendo ressonância magnética, desde essa época eu já fazia ressonância, né, para ter o acompanhamento certinho. Mas nunca chegaram para mim e me falar. E hoje, depois que eu descobri tudo, né, depois que o médico deu o diagnóstico correto, eu levei as ressonâncias antigas e ele me mostrou que desde aquela época o médico já poderia identificar a diferença que tinha, que na época era 0,5 milímetros, que a minha tonsila estava abaixo do que deveria, né, abaixo do que é normal, a tonsila do cerebelo. E quando eu fui operada às pressas, que foi quando a doença tomou conta de vez, estava com mais de um centímetro e meio. A condição pode causar desmaios e dores de cabeça constante e é ocasionada por uma condição congênita em que o tecido cerebral invade o canal espinhal. Eu sou diagnosticada com síndrome de Arnold-Chiari ou má formação de Chiari. Ela é uma doença congênita, no caso uma doença de nascença, e ela tem isso. As pessoas geralmente conseguem identificar ela somente na fase adulta, porque o que acontece? O nosso cerebelo, né, que ele fica bem aqui na região de trás da cabeça, das pessoas que são diagnosticadas com a síndrome, quando o cérebro chega, ele expande para o tamanho adulto, normal, o cerebelo se sente sem espaço. Então ele busca espaço num orifício que tem na nossa cabeça, que é por onde passa a medula óssea. E ele começa a descer para dentro desse orifício. E aí quando ele faz isso, ele começa a pressionar a medula óssea e começa a causar diversos sintomas. Exames mais específicos e mapeamentos genéticos são medidas que podem ser adotadas na investigação destas doenças raras. Os exames são genéticos ou metabólicos. Eu trabalho, por exemplo, na UTI e na Natal também, além daqui da Assembleia. Então, assim, o exame genético tem um custo elevado e não é financiado pelo SUS da forma de rotina. A gente conseguiu fazer esse ano um diagnóstico de uma doença rara, que se chama Síndrome do Charope do Bodo. Foi muito difícil conseguir o exame, porque pelo SUS tradicionalmente não faz. A gente conseguiu uma doação de um exame bioquímico e depois a gente conseguiu o teste confirmatório que é genético. Se você chegar para olhar alguma vez, existe todo um protocolo de andamento da solicitação desse exame. Mas não existe um planejamento para financiamento desses exames pelo SUS num centro que não seja habilitado para investigação de doenças raras. Que, no caso aqui em Roraima, nós não temos nenhum centro habilitado em doenças raras. E aí